Música Hummm, olha a fofoca chegando, Stênio Garcia e mais uma treta com a TV Globo, eu já te conto E mais, tem eles, Bruno e Marrone em duas polêmicas com o presidente e tem outra E ainda, qual a melhor nota de 200 reais, vou te contar todas E mais, tem polêmica com o seriado Hebe na Globo, mentira ou verdade? E ainda, Anitta e Léo Dias, vai dar justiça sim senhor Tem ainda, Gretchen, Tami, polêmica, o melhor vai do mundo, quem é? Bom, tem golpe, tem golpe na praça envolvendo o nome de Mara Maravilha E ainda tem mendigo proibido, bloqueado pela justiça e uma grande perda para a TV brasileira Filho, você tá de parabéns, você tá quebrando barreiras, você não nega que é meu filho E aí, quer saber tudo mesmo, tudo do mundo dos famosos, treta, polêmica, confusão Então se inscreve no canal, aperta no sininho e fica até o final que o Bloco Social te conta tudo Oi gente, e aí, tudo bom? Se tá bom na sua vida, então curte esse vídeo Porque não anda nada legal a vida de Carlinhos Mendigo, ex-fânico, todo mundo lembra dele Ele tem meio milhão de seguidores nas redes sociais, no Instagram E aí, tá com sua conta bloqueada por determinação do Ministério Público de São Paulo Em uma ação feita, promovida por sua ex, Aline Wack, que era dançarina do Gugu É que ele proferiu diversos insultos contra ela na rede social E aí, ela com seu advogado, com o Ministério Público de São Paulo Entraram com uma ação proibindo o humorista de dizer qualquer coisa sobre a mãe do seu filho A mãe do filho do Carlinhos Mendigo Bom, essa história ainda rendeu muita treta Todos os sites de fofoca do Brasil estão comentando O Carlinhos ainda passando por essa situação Criou um clima tenso nas redes sociais Ele anda detonando o Tami Miranda, filho da Gretchen Por ter sido escolhido pela Natura como o pai O exemplo do ano no dia dos pais que tá chegando É um assunto que eu vou abordar mais à frente Vários famosos, muitos famosos entraram nessa treta E se você quer saber um pouco mais, eu te conto lá no fim do vídeo Sou o Viu Carlinhos, a situação tá bem complicada Não, então, eu vou processar Eu vou processar criminalmente e do âmbito civil também Vou processar por injúria de informação e falunia E aí, o que é que você acha dessa história de o Léo Dias e da Anitta? Eu tô começando a achar que é uma coisa ou é outra? Uma das coisas só pode ser a obsessão Porque, apesar de Anitta tá em outro continente Tá nem lembrando da existência do Léo Dias Sempre que o Léo Dias vai dar uma entrevista Ele tem que tocar no nome da Anitta Já tem gente que, como eu também, tá achando que isso é marketing Bom, o Léo Dias, durante uma entrevista a uma rádio paulista Falou que... Ele disse que a Anitta, no início da carreira, se ajudava Eles se auto-ajudavam Ela ajudava ele, promovendo o Léo Dias, o colunista, o fofoqueiro Enquanto o Léo Dias colocava sempre notinhas sobre a funkeira Ainda em início de carreira, se destacando Mas, se não é obsessão, se não é loucura Por ver a Anitta sempre presente em sua vida Eu tô começando a achar que essa história pode ser puro marketing Mas, o Léo Dias promove, sim, uma ação na justiça contra a Anitta Será que ele vai ganhar? Será que a justiça vai entender que Essa coisa pode ser um tanto quanto diferente? O que é que você acha? Parece que essa história ainda vai render Olha só, a Globo promoveu mudanças no The Voice Brasil 2021 Sai a nossa querida Ivete A Veveta, a manhinha da Bahia, vai deixar o júri E quem volta é o Carlinhos Brau Muita gente chorando nas redes sociais Mas parece que Ivete quer passar um tempo maior com a família Quer se afastar um pouco dessas coisas de TV A Globo diz que sempre tem que mudar os jurados E aí, gostou da diferença, sim ou não? Hum, vamos voltar às tretas Dessa vez envolvendo o nome de uma graxinha A Hebe Camargo Apresentadora, um dos grandes nomes da história da TV brasileira Que nos deixou em 2012 Bom, anos atrás teve a estreia no cinema do filme Hebe Em 2019, no Globoplay da TV Globo Teve a minissérie que estreia essa semana na TV Isso mesmo, muitos fãs estão aguardando Muita gente que não viu no cinema Nem viu no Globoplay está ansiosa Porém, Marcelo Camargo Filho da Hebe Camargo Deu uma entrevista ao Amaury Júnior E diz que não se reconhece Nem reconhece a mãe nessa série Como assim? Pra ele, muita coisa que aparece na série Não é de verdade Em ficção E o ator Marcelo Rica Que faz parte do filme Ele interpretou o marido de Hebe Ele diz o seguinte Essa é uma obra independente do que Hebe fez de verdade Não é um documentário Não conta o passo a passo da vida da Hebe É um filme Um filme romantizado É um filme que mostra a visão da escritora Sobre as entrevistas que Hebe deu na vida E aí? Eu vou dar a minha opinião pessoal Eu já assisti É lindo É de chorar É de se emocionar Vale a pena Se é verdade Se é mentira Se teve coisas que Hebe fez diferente Sim ou não A Hebe deve ser sempre lembrada com muito carinho Você concorda? Você discorda? Deixa sua opinião Eu quero saber Olha só A nota de 200 reais Bom Se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil Como assim? É que o nosso Banco Central anunciou Que vai chegar aí em 2020 Ainda a nota de 200 reais E muitas foram as homenagens Teve gente pedindo um vira-lata Teve gente pedindo um touro Teve gente pedindo o Neymar Teve gente pedindo quem, quem, quem Teve gente pedindo o presidente Jair Bolsonaro E teve até ela Acreditem ou não Teve gente pedindo a drag queen mais famosa do Brasil O Pablo Vittar Mas e você? Se fosse escolher a nota de 200 reais Que mais representa o Brasil Quem você escolheria? Eu juro pra você Que eu simpatizei muito Mas muito mesmo com o vira-lata É uma coisa que tem em todo o Brasil E representa sim o nosso povo Gostando ou não Mas qual a sua opinião? Olha só O marido da apresentadora Da cantora Mara Maravilho Gabriel Que é cantor gospel Fez um alerta Mais um Bom Muita gente Eu não consigo entender A gente já falou de vários artistas Marília Mendonça Maiara e Maraíza Bruno Fábio Júnior Xuxa Meneghel Ontem E agora Mara e seu esposo Gabriel Foram às redes sociais Alertar os fãs Alertar os amigos Que estão fazendo sim Golpes nas redes sociais Utilizando o nome do casal Então mais uma vez A gente abre esse espaço aqui Gente Prestem atenção nos links Que vocês recebem Mara e o marido Estão super chateados Porque algumas pessoas Já tiveram prejuízo Então presta atenção Não acredita em tudo Que vocês recebem Por favor Segue a notícia Gira E muito cuidado Olha só Bruno e Marrone Mais uma vez Criaram tretas É que eles fizeram Uma live E defenderam O governo Do presidente Jair Bolsonaro Teve muita gente Que gostou Teve muita gente Que detonou Teve muita gente Que disse Que eles deveriam Cantar Mas Eu quero saber A opinião de vocês Para saber o seguinte Cantores Tem mesmo Que se envolverem Política Tem mesmo Que defender A ou B Ou C Ou acabam Perdendo Alguma coisa Perdendo algum Funk Que por exemplo Não simpatize Com Bolsonaro Ou se eles Ou se eles Fizessem o inverso Pedissem votos Para outro Candidato A presidente Será que eles Perdem sim Ou não Mas essa semana Eles falaram Que já tiveram O novo Coronavírus Confira aí Foi uma entrevista Bem bacana Para o Altas horas O Bruno A não ser Um pouquinho De perda De olfato Só Certo Só Não Eu sentia Minha cabeça Ficou muito Eu fiquei Zonza Cabeça Zonza E também Eu tive Um pouco De febre Muita dor No corpo Demais De cabeça Como eu já disse Então eu perdi O paladar E o olfato E aí Eu fui recuperando Devagar O meu paladar O olfato E tal Mas Eu passei Um momento Muito difícil Também Hum Não tem Para ninguém Não existe Outro assunto Tia dos Pais Chegando E Tami Miranda Bom Tem provocado Muita polêmica Muito debate Muita gente Falando Nas redes sociais Vários Foram os famosos Bruno Calhaço Felipe Neto Vários globais Muita gente Defendendo Tami Miranda Bom No Brasil Vale lembrar Que mais de 20 milhões De pessoas Não tem Pai Na certidão De nascimento Mas Muitos Famosos Também Foram Contra A escolha Da Natura Por escolher Tami Miranda Como pai Do ano Mas o que é Que você acha A Gretchen A mãe Saiu em defesa Confira Filho Você está De parabéns Você está Quebrando barreiras Você não Nega Que é meu Filho É isso aí E eu estou Do teu lado Para o que você Quiser Eu estou Do teu lado Para te apoiar Nesse dia Dos pais Que vai ser O dia dos pais Mais lindo Das nossas Vidas Não é só Da sua Não Das nossas Exemplo Exemplo de homem Exemplo de pai Te amo E aí Mas qual sua opinião Sobre esse assunto Bom Vale lembrar que no Brasil Segundo dados do próprio IBGE 5 milhões de crianças Entre 0 e 14 anos Não conhecem os pais Não foram registrados Por seus pais E aí Tami Miranda Se propôs A criar um filho Colocar um filho No mundo E dar muito carinho Quem vale mais Tami Miranda Que quer Se autodenominar Pai Ou alguém Que faz o filho E abandona Qual o seu pensamento Sobre esse tema É bem polêmico Bem discutível Pode Ou não pode Hum O ator Estênio Garcia Voltou Voltou As polêmicas Voltou As tretas Vale lembrar Que ele estreou Na Globo Há 47 anos E foi demitido Em 2020 Então Marlene Saad Mulher do ator Voltou a desabafar Nas redes sociais Indignada Revoltada Com a demissão Do marido Ela prestou Uma homenagem Foi lá em sua rede social Postou várias fotos Do amado Em vários momentos Na TV E ela disse o seguinte Ando lendo Muitas coisas Que recebo Onde a cúpula Da TV Globo E o RH Não consideravam O Estênio Um ator necessário Mas vou Jogar você Nessa história Todo mundo Está sabendo Que desde 2015 Quando a Xuxa Foi demitida A Globo Tem tentado Enxugar os seus gastos Tem tentado Demitir Todo mundo E aí Somente Contratar Por obra Mas Segundo a Marlene A esposa Do Estênio Garcia Ele era Talvez Um ator De exemplo Que deveria Sim permanecer Como contratado Na TV Globo E aí Vou levar Para você A discussão Você acha Que Estênio Garcia É realmente Um ator Essencial Para a TV Globo Ou ele pode Ser contratado Sempre que a Globo Precisar Para uma obra Aqui Outra ali O que é que você acha É um assunto Polêmico Mais uma notícia Triste Para as pessoas Ligadas A TV Faleceu Hoje Um dos pioneiros Isso mesmo Pioneiros No comentarismo Esportivo Na TV Brasileira Armando Gomes Tinha 77 anos E passou Por vários Veículos De comunicação Muita gente Famosa Conhecia ele Principalmente Pelos Jogos Dos Santos Do Litoral Paulista Ele trabalhava Na TV Santa Cecília Muitos Vários Famosos Vários Amigos Foram fazer A homenagem A esse Grande jornalista Que marcou Fez parte Da história Da TV Brasileira E claro A gente fica triste E merece sim Uma grande Homenagem O homem Que brilhou Tanto Na nossa Comunicação E aí Gostou do vídeo Gostou mesmo Então curte Aperta no sininho Clica Todo dia Tem vídeo Aqui no seu No nosso Bloco Social Um beijão Tchau Tchau